Caio, obrigado pelos seus 5 subs de presente pro Dantas pro Hall, pro Caio Sestini pro Bullet e pro Luiz Lível, obrigado meu gay, obrigado mais uma vez, você tá querendo me passar, né véi você tá querendo me passar como, você não vai me passar não você não vai me passar nessa porra nem fudendo nem fudendo pau no cu, deixa eu ver aqui quantos subs eu já dei aqui de presente dessa merda o cara querendo passar o homem, o mestre, deixa eu ver você é um filho da puta, vai tomando seu cu, seu merda você não tem moral pra ser pra essa porra não, deixa eu ver aqui eu sou o melhor, eu sou o maioral, top gift eu aqui, eu me respeita, eu dei 300 subos de presente, pau no cu, otário chupa a rola, me respeita que eu sou eu tô aqui ó, quando você tá chegando aqui eu tô aqui ó, olhando aqui e falando você é um otário, pau no cu filho de rapariga, obrigado pelos seus 5 subs o que? vamos ver né Caio, eita porra dele ligou assim que ele, vamos ver como é que vai ser esse negócio aí filho de rapariga, obrigado